O que é o gerador? Bem, só que hoje nós já temos geradores não de 1 megawatt, mas de 5, 6, principalmente aqueles que são colocados offshore, no mar, no mar do norte, eles chegam a ter 5, 6, as pás, essas pás aqui, chegam a ter 60 metros de comprimento. Isso aqui, essa torrinha aqui, fica na altura de uns 80 metros de altura, 80, 90 metros de altura. Quer dizer, se tiver 90 metros de altura, dividido por 3, a altura do edifício de 30 andares. Maior de qualquer edifício que tem em São Carlos ou em Ribeirão Preto. Então vejam bem, esse troço aqui, só esse gerador aqui, só o coletor aqui, pesa 600 quilos. Com toda a parafernália que está aqui, isso chega a quase 2 toneladas. Agora vocês voltam um pouquinho para trás e vejam. Se aqui eu preciso de 600 quilos, aqueles imãzinhos produzidos lá para trás, que eram 30 vezes mais pesados, eu vou precisar de quanto? 12 toneladas. É uma relação, é a mesma coisa que vocês pegarem, o que vai pesar 600 quilos aí? Vamos pôr um carrinho leve, um 1.0, o menor carro que tem e tal, e pegar no mesmo, nesse motorzinho desse carro, colocar um caminhão Scania de 12 toneladas. O que vai acontecer com aquele motor? Não vai sair do lugar. Esse troço aí não vai girar. Essa pá não vai girar. Se ela tiver que acionar um negócio aqui de 12 toneladas, isso não vai. Em vez de ter 60 metros aqui de... O comprimento dessa hélice, vai ter que ter 20, 30 vezes mais. Vou ter que colocar isso lá em Dubai. Naqueles prédios de Dubai. Então fica inviável. Não dá para ter aproveitamento de energia eólica se eu não tenho um imã de terra-jaras. E com a energia eólica eu posso gerar, eu posso gerar, eu posso gerar água, eu posso produzir um sistema, gerar eletricidade, e essa eletricidade, então, eu posso bombear a água do subsolo, que é um dos processos mais comuns, é bombeamento de água do subsolo. A água de Ribeirão Preto é toda bombeada de subsolo. Toda de postos artesianos, são cerca de 60 postos artesianos. Todos esses postos artesianos, em vez de estar gerando energia elétrica, estou tirando as hidrelétricas, enfim, eu podia ter, provavelmente, com duas torrinhas dessas aqui no meio do Ribeirão Preto, se ventar, não, uma maneira de armazenar, porque também tem que ter vento, não adianta... Tem que saber o local onde vai colocar. Eu podia estar puxando toda a água para abastecer a cidade. com o sistema de energia eólica. Algumas coisas sobre energia eólica. De um site, dessa Wind Energy Foundation. Primeiro, vou começar de baixo para cima. Na Espanha, 45% de toda a eletricidade é eólica. Em Portugal, é da ordem de 20%. E no Brasil? Vocês têm ideia de quanto é ou não? Quanto por cento de energia? Eu já vou mostrar. É da ordem de... Está aumentando, tem do mais. Só que quem faz o sistema de geração de energia eólica esquece de fazer as torres de transmissão de eletricidade. Tem fazendas de geração de energia eólica e depois não tem a ligação para o sistema de poder fazer parte do sistema de produção de eletricidade. Você tem essas coisas, não é? Está certo? Mas isso acontece no Brasil. O prédio da química lá em Ribeirão Preto, que nós frequentamos, quando foi feito, ficou um tempo parado porque não fizeram escada para passar do térreo para o primeiro andar. Então, no térreo Ribeirão sabe. Não fizeram. Ficou sem. Não tinha como. É, as coisas, não é? Fazer o quê? Mas tem algumas coisas interessantes aqui. Vamos passar bem rapidinho. porque eu tenho muita projeção, eu não quero passar das sete da noite, porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, entende? Mas tem um intervalinho e tal, o pessoal vai servir algumas coisas no intervalo. Não precisa ficar assustado, não. Volta, meninada. Aqui, olha. Os Estados Unidos geram 61 mil megawatts projetado e tal. E nos Estados Unidos é quase 6% da energia eólica. Veja bem. Espanha já é 45. Os moinhos de vento, o windmills aqui, começaram 2 mil anos na China e na Pérsia. Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Não é invenção de nenhum partido político. Não é invenção de... É um dos sistemas de produção de energia que mais se desenvolve no mundo. Alguns Estados Unidos já estão usando uma grande quantidade de energia produzida por ventos. fim da cota. Uma turbina média. Não precisa nem ser muito grande para 500 casas. Aí tem alguns dados americanos que eles já chegam a ter... Olha, tem um campo só tem 845 megawatts. Você sabe o que é que significa 845 megawatts? É quase a metade de Angra 2. Entende? Quer dizer, com um sistema de produção de energia. A gente chama de energia eólica, é claro. Não é energia elétrica que está saindo de lá. A Alemanha tem um projeto... A Alemanha quer acabar com todas as usinas nucleares. E o que é que ela quer colocar no lugar das usinas nucleares? Por isso que eles estão super interessados em comprar produção de terrajaras, estocando o neodímio. A Simil está altamente interessada. E tem várias... O que pode... Se você pegar toda a energia produzida em 2013, só a energia atualmente produzida, é como se você estivesse tirando 17 milhões de carros das estradas. Por quê? Porque essa energia eólica, nos Estados Unidos, a energia é gerada como? Como no Brasil hoje, uma grande parte é. Por queima de combustível fóssil. Por queima de combustível fóssil. Ora, se eu não queimo combustível e uso o vento, eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando de jogar o quê? CO2 na atmosfera. Eu estou deixando de jogar CO2. Se fosse em São Paulo, eu estava usando menos água para gerar eletricidade. Está certo? Consequentemente, o reservatório teria mais água e ia sobrar mais água para a população beber. Está aí o... Porque é do título da minha palestra. Se eu não estou usando água para gerar energia elétrica, eu tenho mais água, o meu reservatório não se esvai tão rapidamente, porque ele vai ser usado em benefício da população. Bom, agora eu vou dar uma frase. Faz tempo que eu escrevi isso e eu gosto. Então está aí, se vocês tiverem paciência, leiam o que é interessante. Bem antes dos portugueses e tal, olha aí. Vocês vejam que o primeiro submarino nuclear dos Estados Unidos, o Nautilus, em 1957, o reator nuclear é controlado por barras que contêm a Europa ou o gadolínio, que tem uma alta sessão de choque, para controlar o reator. Antes de ser usado o gadolínio ou o Europa, principalmente o Europa, se usavam barras de cádion, mas o peso era muito grande. E num submarino, peso é uma coisa importante, eu não posso ter um submarino, eu tenho que diminuir o peso do meu reator, do meu, está certo? Então o Brasil, nessa altura, em 1957, exportou. E os donos dessa empresa aqui, onde eu trabalhei em 1961, ficaram ricos só com essa exportação de Europa para os Estados Unidos. Chegaram a produzir quase 200 quilos de óxido de Europa. Sabe quanto a Europa tem na Monazita? 0,05%. Você imagine quanto eles processaram para poder chegar em 200 quilos. Não era puro. Esse Europa aqui, para esse tipo de processo, acho que era de 95%. Ah, e as terras raras no Brasil começaram quando? Começaram lá atrás. Em 1885, um americano esperto descobriu, naquela altura, nos anos 1985, 86, o Auer, o mesmo cara que depois lá na frente produziu o Lutécio e que também por volta de 85 tinha separado o neodímio do praseodímio, que era chamado de dímio, o Auer trabalhou com o Bunsen, o homem do bico de Bunsen. E quando ele trabalhou com o Bunsen, ele viu, percebeu, que quando ele colocava aquelas misturas de terra jara na chama do bico de Bunsen, aquilo ficava incandescente. Tava uma incandescência muito alta. E ele falou, eu tenho que aproveitar isso de alguma maneira. então o Auer desenvolveu aquilo que hoje nós chamamos de camisinha de lampião, que é usado em camping, e usa em casas que não tem, sempre, eu quando mudei para a minha casa que é uma chácara, eu tenho lá, acho que vai aparecer, não é o primeiro, se não vai aparecer, vai aparecer, um lampião, com camisinha de lampião. Por quê? Porque é altamente incandescente. Então a iluminação toda na Europa, depois do Auer, de 1899, 96, 97, final de 1890, começou a ser feita a gás com camisinha de lampião, que era de monazita do Brasil. E quem mandava a monazita para lá? Esse Mr. Gordon aqui. E o que ele fazia para mandar a monazita? Pagava caro, não é assim? Não, ele vinha com um navio de lá, cheio de quinquilharia, como hoje vem, e falava assim, agora nós não podemos mais voltar vazios, vamos levar essa areia preta da praia. E carregavam de graça como lastro de navio a nossa monazita. Isso carregavam da baía, do lugar chamado Prado, e daquela praia que vocês viram lá no comecinho, na praia da areia preta, que é em Guarapari. Guarapari é uma outra história que é uma parte que eu quero fazer depois. Levavam isso de graça. Aí, em 1899, durante quase 15 anos ele levou isso como lastro. Eu puxei essa notícia de uma... não consegui pegar o... estava ruim de ver... publicado em um jornal de Boston. Aí eles começaram, eles perceberam que isso tinha algum valor e começaram a levar... fizeram um acordo com o governo da Bahia e começaram a pagar para levar essa monazita. Só que era pago daquele jeito. eles tiveram... levaram quase 15 mil toneladas e o valor naquela altura já era um valor de quase 400 para hoje, convertido de quase 400 dólares a tonelada, mas eles estavam levando por 20. É aquela história que até hoje é feita. Quando você importa alguma coisa, você superfatura. Quando você exporta, você subfatura. Por isso que as balanças de pagamento não estão certas. Quando vende, vende baratinho. Quando compra, compra caro. Ele está aqui. Só que esse Gordon, além de explorar essa em Prado, ele está aqui, o Prado está aqui na Bahia, ele também tinha um testa de ferro que fazia isso em Guarapari, onde ele começou a explorar em 1903. Aí quando começou a ter problemas ambientais, porque dá... Eu falo problema ambiental mais para frente um pouco, que é mais interessante. Bom, está aí. Esse cara, é tão cara de pau, que além de levar as monarcas, mandar isso embora de graça, ele moveu um processo contra a União, por estar tirando a areia da praia, estar limpando a praia, não sei o que, não sei lá. Esse processo se arrastou durante vários anos e foi um processo longo. E os jornais da época, na região, em Guarapari, no Espírito Santo, eram todos favoráveis a quem? É claro. Há um comerciante lá, o Mr. Gordon e companhia, não, o governo tem que pagar, tem que indenizar esse homem que tirou essa areia daqui. E custou, esse foi um processo que rolou há muitos anos, que mereceu até no Boletim da História do Ministério Público, isso aqui é de agosto de 2009, uma reportagem sobre, olha lá, exploração ilegal das areias amarelas em Guarapari. Na realidade, a areia aqui é uma mistura, vocês vão ver que tem preta, tem amarela, tem... Eu esqueci de trazer, eu ia trazer as areias para vocês verem. Eu estive lá um mês atrás e trouxe as areias, estou medindo, acabamos de medir, tem uma radiatividade altíssima, esse é um outro, nós chegamos lá. Então está aí, isso... Olha, lá em Guarapari, eu tirei a foto do que está escrito na praia, era a praia da areia preta. Guarapari foi chamada Cidade da Saúde. Vocês têm uma ideia, a radiação é tão alta em alguns lugares da praia que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, se você ficar cerca de 10 horas nessa praia, você já recebeu radiação que você deveria receber em um ano inteiro. Mas não é isso que está escrito aqui. Além de várias besteiras, mistura... O menino está... A única coisa que está certa aqui é que ela é preta, tem titânio, tem ferro. ferro magmático, magnético, tem um monte de... Terra rara composta de samário e tal, zirconita que é... Tem zircônio, tem um monte de... Mas o grande problema é que Guarapari é chamada Cidade de Saúde. Cidade da Saúde. Se vocês forem de Paris e quiserem, além de fazer as visitas protocolares, de subir na Torre Eiffel, de ver o Louvre, etc., Jodepome, Orsay, vão visitar o laboratório da Madame Curie em Jussier. E vocês vão ver lá que quando ela descobriu o rádio, a radiatividade era uma panaceia, curava tudo. Eles exportavam cápsulas com rádio para o mundo... Curava tudo, de unha encravada, dor de dente, dor de cotovelo. Olha, era uma panaceia. E isso aqui foi na onda, né? Foi na onda. Só que isso está até hoje, foi tirado, está lá. E ninguém adverte que você não pode ficar muito tempo na praia. Não tem mal nenhum. Eu fui lá, fiquei lá uma hora, não tem nenhum problema. As pessoas se enterram naquela areia, passam a semana inteira lá se enterrando na areia. Por que que se você vai em Recife, diz não, mas se você alertar vai ser ruim para a cidade. Não é ruim nada. Por que que se você vai em Recife e na praia está lá cuidado com os tubarões? Por que que você não pode pôr na praia um aviso e não fique mais do que tantas horas de exposição por causa da radiatividade? Tudo é bom, mas não pode ser em demasia. Tomar uma pinguinha é muito bom, não? Mas tomar a garrafa inteira, não. Você pode tomar a garrafa inteira, mas leva um mês para tomar. É a mesma coisa que radiação, um pouco, não faz mal nenhum. Mas chegar lá e ficar enterrado na areia, e tem alertas, tem publicações, tem gente séria, tem pesquisadores que fizeram trabalhos, olha lá, minerales pesadas da área de Guapari, distribuição, é o título desse trabalho, que foi apresentado num congresso, congresso de geologia. Está um alerta, isso aqui é recente, em 2011. É um pessoal da USP, da física, da USP, da geologia. Então lá, a praia de Areia Preta e tal, tem monosita, zircão e zirconita é a mesma coisa. Tem bastante, monosita e zircão, mas isso aqui é a maneira que eles coletaram. Então essa praia da Areia Preta, que é a praia da cidade, tem um alto teor de monosita, que tem tório, que tem urânio, que tem uma alta radiatividade. Olha aqui, no bolitinho. acho que isso aqui é da Unesco, não? Das Nações Unidas, tem um exemplo de doses de radiações. Eles dão como exemplo a dose que a gente pode tomar, está certo? É da ordem de 1 milisievert, acho que é isso aqui, o máximo recomendado por hora, está certo? 0,1 micro, ela é mili, né? Milisiever, né? Não, não, acho que é isso aqui, micro, micro siever, né? Essa é a dose recomendada, né? Máxima recomendada. Em Guarapari, que eles, inclusive, isso aqui não foi que eu coloquei, não, está nas instruções deles, é 90. Quer dizer, se eu posso tomar 0,1 por hora em Guarapari tem 90, acho que está um pouquinho, acho que está muita cachaça, não, está certo? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, não, civer tem uma unidade, não, e tal, só para mostrar, e eles citam como exemplo exatamente quem? Isso aqui não é near Guarapari, é no centro de Guarapari, bem no meio da cidade. Está aí, não, estamos tentando, estou medindo isso aí outra vez, esse pessoal também mediu, que eu mostrei antes, e vamos tentar mandar alguma coisa para lá, mas não vai adiantar nada, a gente sabe como as coisas são, vocês vão ver, não adianta alertar, não, se avisar, não vai ter turismo, não vai ser mais a cidade da saúde, enfim, bom, ainda lugares onde tem, ainda tem um pouco de terra jaras, tinha, depois de 1940, essa empresa, a Urquima, começou a explorar a Monazita nas praias no norte fluminense, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, uma praia chamada de Buena, Buena fica no município de São João da Barra, São João da Barra, todo mundo aqui é novo, mas aqui é mais antigo um pouquinho, eu lembro de um conhaque de alcatrão de São João da Barra, nem sei se existe isso aí ainda, e essas areias eram retiradas da praia, essa empresa Urquima era uma empresa privada de 1940 até 60, quando eu fui trabalhar para ela, ela estava passando para o governo, eu trabalhei aqui em 61, 61, 62, ela estava sendo transferida para o governo, depois ela mudou de nome, o nome já é um nome imbecil, administração da produção da monazita, quem produziu o monazita foi a natureza, ninguém está produzindo o monazita. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.